Tá mesmo? Qual que é a sua cidade, você, de óculos aqui? Kutupeva? Tá feliz no Kutu? Oi? É um Kutu gostoso? Rapaz, eu sinto um cheiro de álcool olhando pra você. Muito forte. Viu? O Zé Pilintra tá assim, ó. Eu mando nele. Meu Deus! Meu Deus está, o meu coração, unir as promessas do Senhor. Eu vou falar, ó, o Zé Pilintra tá assim, eu mando nele. Deixa ele, deixa ele do jeito que ele te quiser, ó. Não desconecta do mundo espiritual. O demônio tá gritando lá fora, tem um demônio gritando aqui dentro do lado dele. Eu continuo olhando para ti. Assim, eu sei que eu posso prosseguir. Tá aí ou não? As minhas lágrimas serão para redar. Quem vai cobrir a minha vida? Clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia. Olha nos meus olhos. Você viu tudo esse mover aqui? Hein? O diabo não queria que você entrasse aqui dentro, rapaz. Hein? Sabe por quê? Ele sabe quem eu sou. Eu sei que ele tá aí. Eu já não falo mais com ele, eu falo com o demônio. Sendo as mãos de igreja, cadê a igreja? É hoje, hein? É hoje. É hoje que a tampa da... Manifesta agora, vai! 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 E o funcionário do coração Pois os que foram os pés da cruz Coloca a mão na cabeça dele. Pode começar a gritar agora. Pensa que eu não te vi! Quando eu chorar Pensa que eu não te vi! Sai da frente! Satanás! Satanás! Agora os jovens começam a orar aí, com autoridade. A igreja que dá glória, dá glória. Eu vou adorar do meu jeito! A honra, a glória e a força, e o poder ao rei. A honra, a glória e a força, 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 e a força. Começa a adorar, pastor Irmã, receba uma autoridade de Deus Porque eu vejo você orando de joelho por Ele E Deus estava dizendo assim Eu estou orando a oração da mulher que ora de joelho Aleluia Receba uma autoridade de Deus agora Receba O que você está sentindo agora? Muito leve Você chegou aqui pesado? Hein? Eu já não sinto o cheiro mais de álcool Eu já não vejo mais o demônio Eu vejo um anjo falando assim Quem é maior? Quem é maior? Quem é maior? É maior? Eu já não sei a palavra Eu já não sei a palavra E eu vou gritar o nome Jesus, eu não vou a alguém, Jesus Oi, ele quer beber? Daqui, só que isso aqui é diferente de tudo que você já bebeu Posso falar uma coisa? Essa aqui é forte Amei, Jesus Senhor, eu vou a glória A força Senda as mãos, igreja Senhor Está aqui esse copo com água Que o teu anjo toque aqui, Deus Toque nesse rapaz Você quer filho, ser livre de tudo, de tudo o que eu vi? Quer ser livre de tudo o que eu vi? Você quer? Quer? Quer mesmo? Eu vejo você um homem bom Coração assim, sabe? Você é o que dele? Irmã, coração assim, de tirar a roupa e... É verdade? Oi? Oi? Até o que? Conta a minha vida para uma pessoa, sem precisar Até, ele... Ele dá marmitex para os amigos? O demônio entrou... Ó, pastora Está descendo o céu aqui O demônio entrou dentro de uma ambulância Está entendendo? Dentro de uma ambulância o demônio entrou Deus falou Fala que eu mudo a vida dele hoje Pastora O chamado dele Som O chamado dele Está os dois ruins Está melhor? O chamado dele é falar no microfone Amém? Esse é o seu chamado É pregar para os perdidos É falar assim, ó Eu um dia estive aí Mas o Senhor me levantou Você já até se viu pregando Estou mentindo ou não? Hein? Meu Senhor Deus Meu Deus Ei, pregador Deus te achou Eu abençoo esse copo com água E eu declaro vida sobre ele Em nome de Jesus Beba Sendo as mãos, igreja É forte? É forte? Isso Aplausos ao Senhor, igreja Volta para o seu lugar Senta Ele trabalha na ambulância Trabalhou muitos anos Deus estava lá Vale a pena Vale a pena Servir esse Deus Porque ele é fiel Vale a pena Pastor Tá feliz? Tá feliz? Oi? Volte sempre Que é a sua casa Ó, pastor Outra pessoa Vai lá, pastora Cumprimenta ele Ele tá assim Deus existe Que é a sua casa 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 Que é a sua casa